Muito... Boa tarde, senhor. Boa tarde. Se eu quisesse armar ao Cagareu, chegava terça-feira à Coimbra e fazia como aquele professor de Direito Romano que chegava de Heidelberg disse. Participei aqui num... Vem, vou chegar de Heidelberg, participei num congresso, onde estavam os três maiores sábios de Direito Romano. Bom dia, cheguei anteontem da Lagoa, onde estavam os três grandes sábios da língua portuguesa. O professor Ivanil Peixar, o professor Malacca Casteleiro e o terceiro cuja humildade me impede de dizer aqui o nome. De modo que eu trazia para aqui algumas... algumas bavoseiras sobre a língua portuguesa, banalidades. E vou-vos usar um dia de leito perante isto e vou-vos ser, de facto, de me deixo de exigir-me a uma área que está mais próxima temporalmente da minha... do que tem sido a minha atividade. E começava com um epígrafe de José Cardoso Pires, que é do prefácio do álbum Agente do Eduardo Gageiro, que foi escrito em 1971, é um álbum publicado pelo Sérgio. No editorial do Sérgio. Já, já isto acabou. O que não acabou foi o sentido deste texto. Lá vai o português. Diz o mundo, quando diz, apontando umas criaturas carregadas de história que formigam à margem da Europa. Lá vai o português. Lá anda, dobrado ao peso da história, carregando-a de facto. E que remédio? Índias, naufrágios, cruzes de padrão, as mais pesadas. Labuta do sol a sol. E já nem sabe se sonha ou se recorda. Mal nasce, deixa de ser criança. Fica logo com oito séculos. No grande atlas dos humanos, talvez figure como um ser mirrado de corpo. Mirrado e ressequido. Mas que outra forma podia ter, depois de tantas gerações, a lavrar sal e cascaio? Repare-se que foi remetido pelos mares a uma estreita faixa de litoral, lucitária, assim chamada. E que se cravou nela com unhas e dentes, com amor, com desespero, ou lá o que é. Quer isto dizer que está preso à Europa pela ponta. Pelo que sobra dela. Para não se deixar devolver aos oceanos que descobrimos com muita onda. E nisso não é como corol. Que faz pé firme, num ondoar de cores vivas, mercados de joalharia. É antes como um mexilhão. Um mexilhão cativo. Pobre e obscuro. Já sem água, todo crespo. Que vive a contracorrente no anonimato do rocheiro. De modo que, quando a tormenta varra a Europa, é o que a suporta e se faz pedra, mais obscuro ainda. Tem pele de árabe, dizem. Olhos de cartógrafo. Travo de especiarias. A matéria de arbúcias será judeu. Porém, não é conés. Paciente apenas. Nos engenhos da fome oriental. Há mesmo quem que descubra que tem qualquer coisa de grego, que é outra criatura carregada de história. Chega-se a perguntar. Está vivo? É claro que está. Vivo e humilhado de tanto se deverá por dentro. Observado de perto, pode até notar-se que escoa um brilho de humor por sobre a casca. A casca de mexilhão. Um risco cruel, de si para si, que serve de distância para resistir e que herdou dos mais heroicos, com finalmente espinto à cabeça, seu avô de tempestades. Isto porque, lá de quase em quando, abre muito em segredo a casca empedernida e, então, vê-se-lhe uma cicatriz mordaz que é o tal humor. Depois, fecha-se outra vez no escuro, no olvidado. Lá ando. É da chau. Coberto de luto, suporta o sol africano que causa o pau na planície. Mais a norte, veste-se de palha e vai atrás da cabra pelas fregas nordestinas. Empurra pôs para o mar, lava sargaços, pesca dos restos, cultiva na rocha. Em Lisboa, é trapador de colinas e de calçadas. Moro à esquina, a cocorado no prato. Em Paris e nos quintos do inferno, topa tudo e minador. Mas, esteja onde estiver, na hora mais íntima, lembrará sempre um cismador deserto voltado para o mar. É um pouco assim, meu sermão português. Somos assim, bem sabemos. A atualidade deste texto, parece-me oportuno a trazer aqui, e vou passar as tais banalidades que tinha aqui sobre a questão da política da língua, e a termo à questão da cultura com desenvolvimento. A cultura contribui para a perceção de traços comunicativos e identitários, por um lado, e por outro lado, proporciona a criatividade e a reformulação dos números. Assim, todo o conhecimento acumulado, toda a experiência sedimentada, constituem-se como eixos sistémicos de propulsão social e económica, posto que regem todos os atos políticos. A evolução das sociedades assenta em dependências culturais e é através da cultura que podem rasgar-se as aberturas de confiança comunitária, gerando forças capazes de solucionar as construções advindas da funcionalidade da economia a nível mundial. A atenção prestada à cultura cria condições para o desenvolvimento social. As populações mais cultivadas são naturalmente mais informadas, mais livres, mais democráticas. O que só é atingível pelo acesso a competências que permitam a recifração integral dessas políticas, de todas as políticas. Porque, ao estabelecer-se uma relação de causalidade entre cultura e desenvolvimento, esclarece-se o primado dos modos desse desenvolvimento. Assenta-se na importância, na participação, num quadro de amplos valores democráticos, que proporciona-se um compromisso social ativo que facilita o desenvolvimento endógeno. Confere-se valor à liberdade de expressão e de comunicação, traçando os méritos da cidadania e favorecendo a autonomia do discernimento. No sistema económico vigente, pouca importância, ou até nenhuma importância, é atribuída aos fatores de ordem cultural, recusando-se à cultura qualquer capacidade de inovação dos sistemas económicos e sociais. A variável económica surge como determinante única. Eu repito. A variável económica surge como determinante única de formulação. E tudo se passa como se a cultura devesse, por fatalidade, conformar-se com as exigências funcionais do economicismo, com os interesses financeiros, com as belas dos economistas e com as hipocrisias dos governantes ultraliberais, que afirmam duvidar das agências de rating, mas a elas se submetem e submetem o futuro das suas nações. Esquecem, todavia, que a evolução da sociedade se encontra insociavelmente ligada a um sistema de significações, de valores, que rege todas as atividades. Atividade política, atividade governativa, atividade económica. Quero dizer, a evolução de qualquer sociedade depende da sua cultura, porque é a cultura que tem potencialidades para reanimar os níveis de confiança de uma comunidade e para valorizar os seus traços identitários. É a cultura que regula os planos de desenvolvimento, porque é inovadora, porque é criativa, porque é reformada.